Olá, bom dia. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 pelo governo federal. De lá para cá, de acordo com dados do Ministério das Cidades, o programa já entregou mais de 2 milhões e meio de casas e apartamentos em todo o país. O investimento ultrapassou 290 bilhões de reais. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff lança em cerimônia no Palácio do Planalto a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida e com novidades. Quem está lá é o repórter João Pedro Neto, que tem outras informações sobre este assunto. Bom dia, João Pedro. Oi, Daniela, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, como você falou, todos esses investimentos já beneficiaram aí, ao longo da primeira e segunda fase do programa, mais de 10 milhões de pessoas em todo o país. E, bom, para falar um pouco sobre essa terceira fase do programa, que vai ser anunciada daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, eu estou aqui com o deputado José Guimarães, que é líder do governo na Câmara Federal. Bom, deputado, muito obrigado por receber a gente aqui no Palácio do Planalto. Eu queria que o senhor comentasse a importância, então, desse anúncio que vai ser feito daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff. O que representa esse anúncio de uma terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida? Primeiro lugar, dizer que o programa Minha Casa Minha Vida, tanto nas edições 1 e 2, é um programa vitorioso, que tem grande impacto, teve, continua tendo grande impacto na economia brasileira. O Minha Casa Minha Vida 1 e o 2, todas as unidades já foram contratadas, e mais de 10 milhões de pessoas beneficiadas com esse programa. Qual é a importância desse programa? Ele sinaliza a retomada do crescimento, porque ele gera emprego, ele aquece o setor, reaquece o setor da construção civil, compõe recursos no mercado, e todos os setores da economia ganharam com o Minha Casa Minha Vida 1 e 2. E hoje a presidenta Dilma está lançando a edição número 3, o Minha Casa Minha Vida 3, que os dados iniciais, provavelmente a presidenta vai anunciar, mas devemos contratar mais 2 milhões de moradias agora na fase 3. Esse programa é um dos elementos, é um dos itens das grandes medidas que a presidenta Dilma começa a anunciar, que sinaliza a retomada do crescimento da economia brasileira. Todo o setor da construção civil sabe que o Minha Casa Minha Vida é indutor da geração de emprego. Além da moradia para aquelas faixas da população que precisa da casa própria. Portanto, é uma grande vitória. No momento em que alguns apostam no quanto pior ou melhor, a economia brasileira já dá sinais de recuperação, a inflação começa a declinar, nós temos grandiosos volumes das nossas reservas, a diferença de exportações e exportações, e a grande questão agora é retomar a questão do emprego. E o Minha Casa Minha Vida é uma mola mestra, é a ancora esse momento de retomada e da geração de emprego. É, portanto, um momento alto aqui no Palácio, os movimentos de moradias, e a construção civil do país ganha com o Minha Casa Minha Vida 3. Quer dizer, cumpre esse programa, ele cumpre uma dupla função aí, que é justamente de ter esse impacto positivo na economia brasileira, e também tem reduzido o déficit habitacional no país, essa função social, especialmente voltada aí para a população mais pobre, o senhor concorda? Exatamente, são esses dois elementos. Primeiro, o impacto na economia, na retomada do crescimento. Se a economia cresce, o mercado interno de massa se fortalece. E segundo, a questão, dar acesso, criar as condições para as pessoas de baixa renda, ter o direito à casa própria, como nunca tiveram, é algo muito importante para o Brasil. As pessoas sabem, cada cidade tem um residencial do Minha Casa Minha Vida. Portanto, isso é estratégico para a retomada do crescimento. É um programa bem articulado, com regras claras, beneficia todos, os de baixo, da média renda. Portanto, é um programa que terá grande impacto. Principalmente, não tem coisa mais importante do ponto de vista da cidadania, o cidadão brasileiro ter direito a uma moradia barata. Esse Minha Casa Minha Vida é um programa que veio para ficar, quer queira a oposição ou não. É um programa vitorioso, porque ele gera emprego, renda e aquece a economia brasileira. Deputado, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na TVNBR. Eu agradeço muito aos esclarecimentos. Bom, e como o deputado falou, os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, eles estão presentes em mais de 95% dos municípios brasileiros em todos os estados do país. Um dado importante aí que é bom destacar é que no ano passado, por exemplo, foram entregues, pelo menos, em média, 1.220 casas todos os dias no país. Daniela, voltamos com você no estúdio. Obrigada, João Pedro Neto. A gente pode voltar a conversar novamente a qualquer momento. Além do objetivo social, o programa Minha Casa Minha Vida foi responsável também pela geração de emprego e renda por meio do incentivo à cadeia produtiva da construção civil. De acordo com dados do Ministério das Cidades, em seis anos, o programa contratou mais de 4 milhões de imóveis e realizou o sonho da casa própria para muitos brasileiros, como é o caso da auxiliar de cozinha Sandra Honorato. Sandra não se cansa de admirar cada pedacinho do condomínio onde mora. O empreendimento é do Minha Casa Minha Vida, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A Sandra mora aqui no apartamento desde dezembro do ano passado e recebeu as chaves três dias antes do aniversário. Foi um presente, né, Sandra? Muito grande. Nossa, eu fiquei muito feliz. Não imaginava. Nossa, felicidade imensa. Estou muito feliz. Graças a Deus. Presentão. A quadra de esportes é uma das opções de lazer do condomínio e tem ponto de ônibus que leva para o centro da cidade, na frente da portaria. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 para permitir que famílias de baixa renda tenham acesso à casa própria. Para quem ganha até R$ 1.600, o programa subsidia 100% da aquisição da casa ou apartamento. Quem faz a seleção dos beneficiários são as prefeituras. Já as famílias que ganham até R$ 5 mil têm as condições de pagamento facilitadas. Para participar do programa, a família não pode ter casa própria ou financiamento em qualquer unidade da federação, nem ter recebido anteriormente benefícios de natureza habitacional do governo federal. Quem já está na casa nova, como a Sandra, diz que valeu a pena esperar para realizar o sonho. Cada dia que passava, durava assim, para a gente que estava esperando, durava um ano. Mas graças a Deus, o nosso sonho se realizou. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com outras informações ou com a transmissão ao vivo, direto do Palácio do Planalto, da cerimônia de lançamento do programa Minha Casa Minha Vida 3. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Minha Casa Minha Vida 3.